Aqui tá o riette, acima, aqui na cabeça da rua. Então agora, eu gosto do riette, agora, se liga. Por que agora não? Agora o xarabes, por que? Pra chegar a galinha do outro lado! Ah, a galinha! Não tem outro jeito. Ah, você não vai me transformar em polê de patrão!